Uma embarcação que faz linha para o interior do município sofreu um assalto, além do assalto, a tripulação e passageiros também sofreram muitas agressões. A gente conversou com uma pessoa que faz parte da tripulação da embarcação e também com uma vítima, um passageiro que nos contou toda a história. Você pode contar pra gente como que aconteceu, a que horas mais ou menos? Foi na volta das duas horas, mais de duas horas um pouco da madrugada, que aconteceu quando a gente se deparou com uma rabeta que se aproximava do barco. E ela acabou encostando no lado do barco, a gente pensou que não era assaltante, em algum momento a gente pensava, mas ela conseguiu atracar no barco e saiu dois militantes, pulou dentro da embarcação. E o outro ficou na rabeta. Aí sugeriram para reduzir a marcha do motor, encostar na beira, que justamente era que eles estavam gritando no lado, que era um assalto. Aí começaram a humilhar as pessoas aqui, os passageiros no barco. E daí o terror foi grande. Humilharam todos nós, bateram em alguns passageiros, em três passageiros bateram, o senhorzinho foi ferido com a arma que eles deram, com a espingada que eles tinham, duas espingadas e um teçado. E eles humilharam todos nós e foram tomando os passageiros que tinham, os pertencem, dinheiro, celular, relógio, anel e até brinco. Teve uma senhora que eles tiraram até o brinco dela e foram saqueando todos, todos eles. E também entraram no camarote do proprietário do barco, levaram o dinheiro que tinha da renda, dinheiro, tudo que tinha lá dentro e saquearam tudo, reviraram tudo o camarote. E com os 40 minutos de ação que eles estavam, e deu a hora que eles iam embora, aí eles pegaram o motor, o motor, a gerador que estava no porão do barco, e levaram os combustíveis que iam da escola, combustível da voadeira. E assim levaram a nossa voadeira também, que dá apoio ao lado da embarcação para deixar os passageiros. E eles levaram também. Isso foram todos os pertencem que foram levados às pessoas e os celulares de todos nós foram levados também. Tudo isso com muita agressão, ou seja, vocês tripulantes e também os passageiros sofreram muitas agressões. Muitas agressões e muitas xingações porque eles queriam mais dinheiro, queriam que falasse onde estava o que tinha de valor no barco. Começaram a bater os passageiros, os senhorzinhos, eles deram muita porrada em três senhorzinhos que apanharam muito, que feriam um. Feriam no rosto dele e bateram na cabeça dele também, que ficou tufado logo um nó na cabeça dele. E os outros só fizeram bater tapa, deram chute no... Na tripulação também deram tapa, deram chute no rapaz, feriram ainda com a arma na cabeça dele. E muita agressão e muita xingação, chamando muito palavrão. Era assim que eles se tratavam. Já foram tomadas as medidas que a BIP, vocês registraram o boletim de ocorrência? Já registramos lá na base de Antônio Lemos, foi registrada e já tem mais ou menos uma pista, mais ou menos quem são as pessoas. E eles estão correndo atrás, estão agindo. Espero que a justiça seja feita, né? Até agora nada foi recuperado? Não, até agora nada foi recuperado. Não foi recuperado nada ainda. Qualquer informação, é só entrar em contato com a polícia. Isso, qualquer informação de alguém que souber, alguma pista, alguma coisa. Aqui do meu lado está mais uma vítima do assalto aqui do barco Projeto de Deus, né? O senhor Idefonso, que mora no interior. E ele vai nos contar um pouco. Pode falar, seu... Olha, eu queria que tomasse providência, porque nós viajamos nesse barco há anos, né? E a gente não está podendo viajar mais. Meu filho ia nesse barco. Aí levaram o dinheirinho que ele veio receber, o negócio do Bolsa Família da mulher dele. Aí ele foi sem nada. E aí nós temos acuado aqui no interior. Tem que tomar várias providências, porque senão os barcos não estão podendo andar mais. Chega o final do ano, a gente não pode sair de casa, né? E aí nós moramos aqui no interior, aqui no setor do fim do município de Breves. Aí o barco vai até lá por casa e a gente só anda com medo, porque se a gente matar, a gente é criminoso. E eles matarem a gente, eles vão embora e não acontece nada para eles. Era isso que eu queria que tomasse providência sobre esse negócio das viagens, dos barcos, mais segurança no nosso interior, porque está ruim assim. Infelizmente, um caso lamentável que aconteceu aqui no nosso município, uma embarcação que faz viagens aí para o interior aqui do município. E a gente lamenta muito todos que sofreram por esse assalto aí.